Fala galera, aqui é o Balta Cor, mais um vídeo de last day da nossa nova conta começando em 07, tá? Se você perdeu algum episódio, tem playlist no canal e esta é a série galera, que o especial dela aqui é o Caminho do Sobrevivente E galera, o começo está muito top, algumas coisas aí mudaram totalmente, tá? E está muito divertido Se você quer começar no last day, esta é a sua hora, tá? Quer começar do zero, esta é a sua hora, porque está top O que eu fiz no último vídeo, tá? Eu construí aqui galera, as duas plantações aqui, né? Para a gente não perder tempo e já ter cenoura, já que elas demoram para ficar pronta Eu também farmei mais uma vez na floresta, na mata de pinheiros, tá? A florestinha verde e no canteiro de calcário, que é a pedrinha verde, né? Que ambos eu já fiz aí no canal, aí eu farmei só mais uma vez para pegar um pouco mais de recursos, né? Então aqui ó galera, a gente vai pegar cenouras, né? Ó, aqui já está até cheio galera, está até cheio, nem cabe, ó Nem cabe aqui, ó, já vou ter que começar a tacar para cá, né? Aqui coloquei uns ferrinhos para queimar aqui, ó Porque às vezes já queimou, né? Já queimou Vou colocar aqui mais madeirinha aqui na nossa bancadinha, né? Com duas aqui, ó Beleza, né? Deixa ali sendo produzidas, né? E colocar aqui para nós E comecei aqui, ó, fazer carvão também, tá? Ó, fazer uns carvão ali, ó Num momento dessa forma Depois a gente começa a queimar umas cenouras aí, né? Começa a colocar umas cenouras ali para queimar Então, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma bancada dessa Apesar que está pedindo bancada de maçonaria Mas é muito importante eu ter mais uma bancada dessa aqui pronta, tá? Ó, deixa eu instalar no modo... Eu queria ficar no modo antigo, né? Ó, que aqui era a fogueira, ó No modo novo, na verdade, né? Então aqui, ó, galera Eu vou pegar Para quem não sabe Essa cenoura enche 15 de vida Né? E quando a gente assa, ó Essa aqui, ó Vai encher 20 de vida Aí, peguei Ó, coloquei aqui, ó Beleza, 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 né? Então, galera Continuando ali, ó Do que está pedindo Construa a bancada de maçonaria, tá? Então, ó Vou aqui no modo novo, né? De construção Opa De construção Né? Vou aqui Básico E... Não é no básico, não Não é no básico Então a gente vai aqui no avançado, né? Bancada de maçonaria, galera E ela precisa colocar no level... Do show level 2 Que já estava pronta aqui na base, né? Ela você pode criar duas Então eu já vou criar duas, tá? A gente pode ficar com duas aí Né? E tem que fazer blocos de pedra, né? Minhas pedras estão aqui Já vamos fazer blocos de pedras aqui, ó Bloco de pedra Bloco de pedra Então tem que esperar Eles ficarem prontos Subir de level aqui, né? Vou já colocar isso aqui De resistir ao frio Como eu já falei Em um dos vídeos anteriores, né? Pra quando ela vai de 1 a 10, né? Essa habilidade Pra quando a gente liberar a floresta congelada A gente ter ali Ela já toda pronta Pra gente suportar o frio de lá, tá? Então, ó Liberou mais itemzinhos Mais craftzinhos aqui Né? Faça 5 blocos de pedra Vamos esperar ele fazer aqui Nossa, vai demorar um pouco, hein? Demorar um pouco aqui, ó Acho que eu vou rolar um anúncio, ó Vou ver um anúncio aqui Eu não estava querendo ver anúncio, não Mas vamos ver anúncio aqui Então, galera Fizemos, tá? Os blocos aqui Que pediu, né? Viu um anúncio aqui Rolou 5 De cada Deve estar até quase pronta, né? Porque já até ficou pronto também, né? Então, temos que fazer ali, ó E até pede ali, ó Um reforço de piso Né? Dois reforços de parede E construa Três armadilhas de pique Vamos começar com essa armadilha de pique? Pra quem não sabe É Esses espinhos aqui, ó Ih, rapaz Sucata Não tira que eu não tenho sucata Sério? Ixi Deixa eu ver se aqui tem Ah, tem sucata aqui Aqui tem sucata Por isso que eu falo Só pega nas mensagens Quando você realmente precisa do item, tá? Tem que fazer É 5 que tá pedindo? 3, né? Vamos construir, ó Vou pôr aqui na frente Aqui, ó Vamos ver Na construção nova aqui Onde que eles ficam? Será que fica Deve ser proteção Ah, proteção Vou pôr aqui, ó 1 2 E 3 Aqui, ó Pra quem não sabe, tá? Armadilha de pique É um espinho Que quando você encosta Você toma uma porrada, né? E é Na teoria Pra te proteger De zumbis invasores Só que na teoria Na prática Não funciona Na prática Você mais ajuda os invasores Do que tudo, né? Então Reforça um piso Então vamos reforçar Um piso aqui, ó Vou reforçar este piso Vamos ver aqui Na construção nova, ó Só clicar em cima E reforço, tá? E reforça, ó Duas paredes, tá? Ih, preciso de bloco Mais bloco de pedra, galera Então todo jeito aqui, ó Vou ter que esperar Esses blocos de pedra Ficar prontos, né? Essas pedras Ficarem prontas ali Porque senão Eu não vou conseguir fazer, né? Reforçar, né? Então tem que esperar, galera Não vai ter jeito E o que que acontece aqui, ó Ó, vou colocar aqui, né? E outra coisa A gente faz algumas coisas ali Fora do que pede, às vezes E se chegar a missão pedindo ela Ela já vai dar completada E você vai ganhar o prêmio, tá? Então aqui, ó Deixa eu ver o que que tá aparecendo Aqui no meu rádio Ah, aqui é o código Lembrando Na minha Meu canal Meu canal Todos os vídeos na adição Tem a senha da Casa Matalpha Direto do meu site LoucuraGame.com.br Então, se você acessa A descrição dos meus vídeos Tem lá o link Ou se já Acesse no navegador LoucuraGame.com.br Que a segunda postagem Sempre é a senha da Casa Matalpha Belezinha? Então, galera O que que eu tenho pra fazer aqui, ó Até coloquei um couro aqui também Pra produzir, ó Coloquei um couro aqui Pra produzir Né? Acho que eu coloco Aqui tem as roupitas Acho que eu coloquei Itens de roupa aqui, ó Né? Tem mais sete Acho que ele vai pedir Eu não gosto de transformar tudo Porque eu não sei se ele vai pedir Alguma coisa Com esse couro aqui, ó Então, eu não faço tudo, né? O que que eu posso construir, galera? Eu vou aqui no craft Né? O que que eu posso construir, tá? Coletor, né? De chuva Pra gente encher nossas garrafas de água Né? Deixa eu ver onde que fica aqui No novo aqui, ó Deve ser aqui, ó Ainda tem que decorar, ó Deve ser aqui, ó Tem o banheiro, né? Aqui não tá Conforto não tá Jardim não é Proteção Deixa eu ver aqui Da estrelinha, ó Esse aqui é os únicos Transportes Esse aqui tem que decorar Não acho que tá Tô lá no básico, galera Lá no basicão, ó Vou colocar aqui Né? E aqui a gente enche de água Deixa eu ver aqui Esse de secar carne Não tinha esse pronto aqui, não? De secar carne? Não tinha, não Achei que eu já tinha pronto Vou colocar você Né? O couro por enquanto Vai ser de um só Porque a gente não tem tanto couro Assim pra ter dois negocinho Né? Beleza É... Básico Botou no básico, né? Armazém Tem que pôr mais baú No momento eu não preciso Né? Vocês viram também Que eu contou com nove baús Né? Acho que no outro vídeo Eu tava com seis Máquina de costura Fogão Ah, bancada de oficina Ó, esse aqui a gente não tem os itens Esse aqui também não tem os itens ainda Então tem que esperar Prático aqui Esse aqui eu não quero nada aqui no momento Jardim nem dá pra fazer Proteção É... O que dá pra construir aqui no momento é isso Né? É só revisar aqui, ó Ah, na verdade Ah, esse aqui não dá, né? E a falta Falta de itens, galera Falta de itens, né? E como... Ah, esse aqui Deixa eu recolher esse desse Esse aqui quebrado Aqui, ó Gente, vai ganhar alguma coisa aqui, ó Bloco de pedra e tábua Né? Mais bloco de pedra Aqui, ó Aí tábua de carvelho Carvelho e carvalho E outra coisa, galera Muito importante, tá? Quando o seu personagem ficar com fome Com sede Igual ele tá aqui Eu não vou gastar a minha comida Ou minha água Que no começo é bem pouco Né? Com... É... É... Enchendo aquilo ali Eu espero ele morrer Tá? E também não uso item de cura Dentro da base pra me curar Eu espero o personagem morrer E quando ele reviver Ele vai reviver aqui mesmo E vai ficar novinho, né? Aí você não gasta os itens Lembrando Se eu morrer aqui Ele vai ficar aqui com o corpo E com os itens que tinha comigo aqui Se eu morrer de novo Esse primeiro corpo some Então se você morreu Você vai lá E recolhe seus itens, tá? Que senão você vai perder Deixa eu ver aqui, ó Tem o prêmio aqui pra pegar Né? Temos aqui, ó Modificação de arma Né? Ó Vai tudo pra mensagem No momento aqui, ó Eu não tenho bancada de armeiro Então se eu abrir aqui E usar Ela vai Pro bancada de armeiro E eu só consigo ter acesso Quando eu finalizar Tá? A bancada de armeiro Que É Geralmente Aí Antigamente tinha bancada de armeiro Pronto aqui, né? Dessa vez não tem, né? Ficava aqui Lá embaixo aqui, ó Dessa vez não começa, né? Se meus cachorrinhos Ó Tô com Quatro cachorrinhos Depois tenho que colocar mais comida Pra eles crescerem Mais comida aqui Tá pouca, né? Por enquanto Eu não vou Detonar esses bichinhos, né? Meus baús, ó Tá dessa forma Né? Ó Mostrando aí pra vocês Né? Por enquanto Eu não preciso de fazer Mais baús E Tenho que esperar, galera O As pedras aqui Serem formadas Eu tô dando branco Com o nome dos itens, galera Pra mim Continuar a fazer O que eu tenho que fazer, tá? É Vou sair aqui E só ver se vai aparecer Ah Tem que colocar água aqui, ó Isso daqui, ó Cadê? Se tem garrafa de água vazia Não tem garrafa de água vazia Você coloca aqui, ó Galera E as águas Enchem, tá? Só ver se vai aparecer Algum evento aqui, né? Que se aparecer Vendedor ou caixa de ajuda Vá Vá E pega itens, tá? Vamos ver aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó Vai aparecer alguma coisa Ah Comboio, tá? Eu não vou no comboio agora Né? Não vou agora Então, galera Pra gente continuar aqui Da onde a gente parou Pra continuar aqui Na ordem do caminho da sobrevivente Que é o tema dessa série Eu vou ter que esperar Eu vou ter que esperar Essas pedras Ficar prontas, tá? E vai ficar E vai precisar de algumas Porque eu tenho que reforçar Paredes Né? São o que aqui, ó São... Ó Deixa eu ver se já tem Dez aqui Ó, dois Um Apesar que já tá quase pronta Ali, ó Então vai dar, galera Ó Vou reforçar uma E duas Aí Concluiu Concluiu, né? Ó Captura o sinal No rádio Vamos capturar o sinal No rádio De que, ó? Ó Transição criptografada Preciso de gente confiável Na minha equipe Para um trabalho complicado Tem um montão De armas Na caixa de mantimento No lance Entendido? Né? Eu não vou responder agora Tá? Porque vai ficar aí Para um próximo Vídeo, galerinha Porque todo dia Tem que esperar Um personagem Falecer aqui, tá? Se você tá gostando É sério Não perca os outros vídeos, tá? Na playlist do canal aí Começando 07 aqui E com essa evoluçãozinha aí De base Básica, 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 tá? Muito obrigado Sou o Balto Te vejo no próximo